Glória! Na tua casa eu derramo glória Na tua porrilha eu derramo glória Receba agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória No meu sofrimento eu derramo glória A minha casa está seia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez tudo cair A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez o meu fuzil A minha glória se abraçadora A minha glória se curadora A minha glória se batizadora A minha glória se sustentadora A minha glória pra não sofrer A minha glória faz o meu povo O ME, Bela A minha glória faz o inferno Ou a malar Recebe a minha glória Que vai para me apresentar Oh glória